Após quase nove anos, a Copa Tiradentes, que é tradição aqui no município de Rolim de Moura e também em toda a zona da mata, vai voltar a ter as suas atividades. Estamos aqui com o Tenente Rodrigo. Tenente, fala pra gente um pouquinho a respeito desse retorno da Copa Tiradentes, que dia 31 de agosto já se inicia. Desde 2012 ela ficou parada e era pra ter retornado ano passado, mas devido a pandemia não foi possível fazer. Neste momento nós estamos retornando juntamente com uma equipe organizadora. O Sargento Anderson faz parte dessa equipe juntamente comigo e mais outros policiais militares. E essa Copa tem justamente o intuito de duas vertentes. Normalmente começar a trazer a normalidade pra vida das pessoas, as pessoas frequentarem ambientes com mais pessoas e também que a sociedade interaja novamente com a Polícia Militar. Por quê? Porque é um tipo de competição em que vai ter vários tipos de atletas. São duas categorias. A categoria principal e a categoria veterano, que é para aqueles nascidos até 81. Então tem muitos participantes, jogadores, que já são das antigas que vão estar participando. Isso será muito importante. Então pra Polícia Militar em Rolim de Moura, o 10º batalhão, será algo realmente memorável, tendo em vista que já faz praticamente nove anos que nós não temos esse torneio. E ela será possível de realizar graças aos parceiros também que nós conseguimos. Se não fosse pelas parcerias, certamente nós não conseguimos fazer. E, dicas de passagem, um deles é a Autarquia Municipal de Esporte, que tem nos apoiado e demais outros parceiros. Os jogos da Copa Tiradentes acontecerão no campo do 10º batalhão da Polícia Militar aqui de Rolim de Moura. Será aberto ao público, entretanto, todos deverão tomar as devidas prevenções contra a Covid-19. Já foi realizado o sorteio das equipes. A princípio nós faremos o campeonato com 12 equipes, mas devido à pandemia, essa escolha foi diminuída para 8 equipes no aberto e 4 veteranos. Já foi realizado o sorteio. Inicia-se o campeonato terça-feira, dia 31, a partir das 19h30. Mas já foi sorteado tudo e com início dia 31. É bom frisar, nós estamos seguindo, vamos seguir todo o protocolo em relação à pandemia, né, vai ter todo o protocolo em relação a isso. Para ter total segurança, a população em si que virá assistir o campeonato. Vai ser, até porque nós estamos na área militar e devemos cumprir, como é cumprido em todo local, mais rígido ainda. Pedimos que venham com máscara, né, a obrigatoriedade da máscara, mas é aberto, vai ter um espetinho, vai ter um, do lado de fora, vai ter nosso bar, para a população poder, como prestigiar como era antigamente, retornar, igual a gente falou, a população para dentro do quartel, a comunidade. Tchau, tchau.